Uma nova caixa lançada no CSGO e no vídeo de hoje eu decidi gastar mais de 3 mil reais no Steam para abrir 50 caixas Revolution, que no caso, é essa nova caixa lançada pela Valve. Bem, só posso dizer uma coisa, deu bom. Caixa do Coice E Coil Case A melhor ideia, papai! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 337 abrindo 50 vezes a nova caixa. A caixa tá cara, tá, rapaziada? Bem, vamos lá. Eu tenho 3.184,24 reais para gastar aqui na Steam. A minha ideia é comprar 50 caixas Revolution. Eu fiz a conta pra isso, mano. Espero que dê. Tô achando que não vai dar, mas tudo bem. Quer dizer, não tá tão bem assim, não. Ó, já comprei 35, 40, 42 e vai subindo a conta. A caixa tá cara, tá ligado? Isso que eu acabei de fazer é loucura, mano. Não façam isso. Eu tô fazendo pelo entretenimento, tá ligado? Ó, 50. E agora eu preciso comprar 50 chaves. O que seria bom? Luva, obviamente. O melhor cenário possível seria a Vice Factor New. É, mas enfim, vindo luva tá ok. Uma casinha dessa não dá pra negar, né? Uma M4A4 também não, enfim. Vamos com calma, só peço antes pra todo mundo aí se inscrever no canal. Porque, mano, tô gastando essa grana pra vocês, tá ligado? Pra criar esse conteúdo. Se você bater o meu nome de inscritos, falta pouco. Se inscreva aí, é só um clique. Partiu. E, toma ali. Primeira caixa. Vindo algo bom na primeira já seria interessante. Mas aí eu tô pedindo demais, né? Scar 20, Fragments. É, mais ou menos. Caixa de luva normalmente me dá sorte. Historicamente, caixa de luva é interessante pra mim. Mas cada dia é um dia, cada caixa é cada caixa. A gente já conseguiu aqui. Uma Mac 10. Pra dar pra alguma migotar. Mais uma. Ai, poderia... Mano, queria uma Glock dessa. Gosto bastante da Glock. A Glock é realmente muito interessante. Opa! Olha. Minimalware. AWP do Dolor. Logo na quinta. Tá legal. 0.07, mano. Então é Minimalware com um float muito próximo de Factory New. Tá bom. Caixa de número 6. Insônia. Tá novinha também, mano. Minimalware com um float bom. Agora o oposto, né? A mesma Mag 7, porém muito desgastada. Caixa de número 8. Vai, maluvinha. Maluvinha seria sensacional. Tudo bem. Quer dizer... Não tá tão bem assim, né? Mas o quê? Mais uma. É, mano. A skin mais sem graça da caixa. Sendo bem sincero. Calca que eu queria uma luva. Óbvio. Ganhar a M4 ou AK. São itens novos. Os itens mais raros dessa caixa seria interessante, né? Mas a luvinha, mano... Pô. Quando você abre uma caixa no CSCO que você mais quer, é um item dourado na tela. Eu vi algo vermelho ali passando. Pode ter sido uma miragem. Não sei. Pô. Não. Cara. Não é possível, mano. Vamos pra mais uma. Ah! Ó. Stat Track. 299. É field tested. Mano, a SM4A4 aqui parece muito aquele carro do Jurassic Park. Na real, foi totalmente inspirada nele. Não só pelas cores, né? Mas o dinossauro ali rasgando a skin confirma tudo. Deixa eu ver quanto que tá custando aqui. Nossa, a WP tá cara. 625. E a SM4A1S104. Safe. Vamos pra mais uma. Aí. Mentalizei. O item dourado. Nesse exato momento. Luvinha para nós outros. Nada. Em algum momento tem que tá bom. Não é agora. Não é agora. Quase tempo que eu não gravo um vídeo abrindo caixas novas. Mas, de verdade, só tô abrindo porque é caixa nova e, né, vai aqui. Mas eu já perdi as esperanças faz muito tempo. Ó, aqui deu ruim. Vamos pra mais uma. Caixa de número 18. Só pelo som. Só pelo som. Só pelo som eu sei que é um item mega. Não sei se vocês já repararam. Mas quando o item raro é dropado, o som é diferente. E é muito nítido notar. Ó, agora vai ser um somzinho padrão. Comprei mais 10. Isso definitivamente não é bom. Não perder as esperanças. Staff track. Safe. Factory new, inclusive. E essa precisa ser especial. Ó, P90, pra quem ficou na curiosidade. Tá, 181. Montar barata. Você é louco. Vai, galera. Mais 4. Depois eu tenho aí mais algumas pra abrir. Mais 20, né, no total. Ah, mano. Ô, na moral, Valve, você vai fazer isso comigo? Mais de 6 meses pra lançar uma caixa nova e me dar uma... A MP9. Outra pro amigo Otaku. Caixa de número 30. Outra do Dolor. Field Tested. Com float bom também. Float próximo de Minimalware. Rapaziada, antes de eu concluir aqui essas últimas 20 caixas, eu vou abrir essas 4 que eu dropei nos últimos dias. Enfim, começando pela caixa do aperto. Então eu tenho 4 caixinhas aí pra abrir. Nossa. Cara, que float alto, hein. Coil Case. A melhor ideia, papai. A melhor ideia foi abrir essas caixinhas que estavam sobrando aqui. Ai. Ai, meu coração. Quanto que tá custando essa luva, mano? Nossa senhora. A última foi vendida a 1.800. 10 mil likes nesse vídeo eu sorteio pra vocês. Mas já que eu ganhei a luva e tô feliz, eu já garanto aqui, essa WP do Dolor, e essa outra aqui também. Já garanto essas duas pra vocês. Mas vamos quitar mais caixa. Antes, rapidinho, farei algo aqui muito rápido e legal. Para presentear um de vocês que utilizou o pôr Matilha, eu estou aqui no CSGO.net com 962 dólares. E o que eu farei? 10 caixas Fogo e Gelo. Essa caixa aqui custa 80 dólares. Ou seja, abrindo 10, eu irei gastar 805 dólares. E seguinte, a skin mais cara que eu consegui aqui, eu vou retirar agora, e em uma semana, eu irei enviar para um de vocês que utilizou o cupom Matilha hoje. Fechou? Só lembrando, o cupom Matilha dá 40% de bônus aqui no CSGO.net. Então, eu mesmo, para ter esses 960, eu não depositei 960. Eu depositei 690 dólares, e o cupom me levou até 960. Então, assim, vale a pena utilizar. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Fechou? 10, rapaziada. 10. Eu estou ansioso. O que que vem? Ai, meu pai. Olha, 776. Mais ou menos. Mas, ó, eu tenho que ser justo aqui com vocês. Não é sempre que dá bom. Agora mesmo, não deu. Gostei 800, ganhei 700 e pouco. Mas dá para abrir mais 3. Por enquanto, garantido aí uma estileta Tiger Tooth. Ficarão com a estileta Tiger Tooth mesmo. É a skin mais cara que eu consegui, 360 dólares. Então, ai, não tem... Ah, vou trocar pela Flip Doppler. Não tem nem como. Vou pegar a Flip Doppler no lugar. Usou como a tira, tira a print e me manda no Instagram com o seu trade link. Não deixe de fazer isso. Que em 7 dias, um de vocês, do nada, entra lá na Steam e vai ter lá uma notificação. Um cachorro enviou uma proposta de troca. Logo, uma Flip Doppler. Eu gosto, mano. Eu gosto dessa faca, né? Eu estou aqui, eu vou ficar brincando com ela aí durante 7 dias. Tome. Nossa. 0.01, mano. Mesmo assim, eu não tive muita sorte hoje no CSGO.net. Acontece. Vamos torcer para eu ter sorte na Valve. Eu faço essa troca hoje, deuses do CS. Eu faço essa troca. Prefiro lucrar hoje na Valve e brindando a caixa do que no CSGO.net. Ai, meu Deus. Bora. Vem uma faquinha para mim. Nunca ganhei. Uma luva e uma faca seguida que vai ser hoje também, né? É. A skin é muito bonita, né? Mas eu não jogo disso. Então, vamos fazer o quê? Mano, o balanço está bom aqui, hein? Luva, do Dolor, está legal. Isso o quê? Eu ainda tenho mais 20 para abrir. Mas antes, eu vou ter que vender essa M4-1S e vou vender essa P90 também para conseguir a grana. Enfim, terminar de abrir aqui essas caixas eu precisarei de R$253 e eu tenho só R$24 no Steam. Então, deixa eu resolver esse B.O. aqui e eu já volto. Partiu, guys. Problema resolvido. Eu acho que não vai dar a grana, hein? Nossa, faltou um pouquinho. Não tem problema não, ó. Vou abrir 18. Vamos abrir primeiro 18 e depois a gente resolve o resto ali. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não seria pedir muito? Quer dizer, seria. Mas seria muito louco se eu conseguisse mais uma luvinha, tá ligado? Mais uma luvinha chegar quebrando, ó. O taco. Pô, mais uma do Dolor. Seria interessantíssima, assim. Seria sensacional. Mais uma dessa? Mais uma. Bendiga e outra. Se bem que a outra era Staff Track, né? Mas enfim. Tá tranquilo. Vamos lá. Partiu. Meu Deus. Vamos concentrar, rapaziada. Energias positivas. Ainda pode dar bom. Tem jogo ainda, tem caixa ainda, mano. Até a última caixa a gente tem que acreditar. Sensone aqui tá nova, hein? Sensone aqui tá com float legal. Tô falando. É, até que não. Minimalware. Tá bom. Mas nada demais. Nada fora do normal. Ó, a penulina tá passando. Ah, não. Restam poucas. Poucas unidades. Pouquíssimas unidades. Outra dessa, mano? Outra Staff Track? Voltou pra mim? Ah, tá bom, né? Não vou reclamar. Melhor do que um item azul. Não vou reclamar. Outra dessa? É, também não vou reclamar. Muito menos, né? Muito, muito menos. Mas, no geral, não deu Profit, né? Mas, estamos próximos aí de um possível... Não vou nem falar lucro. Zero a zero, né? Essa é zoada, hein? Mais uma. Aí, tá tirando. Mais uma. Oh! Eu vi, hein? Passou. Se passou, ela vem agora. Última chave, porém, depois eu tenho outras duas caixas, então eu compro mais duas chaves. Cara, ganhei muito pin rosa, mano. E essa é uma zica que, por exemplo, eu ganho a AWP do Dolor, vocês ficam alegres, né? Vocês acham que eu devo comemorar? E, realmente, eu devo. Mas, qual que é o ponto? Quando eu percebo que vem muito item rosa, é que eu tô gastando a minha sorte nisso. E aí, dificilmente vem item amarelo, item dourado ou item vermelho, que é o que realmente importa no final. Mas, enfim, tem mais duas caixas aqui. As duas últimas. Na última não vem. Na penúltima... Na penúltima pode vir. Não é o caso. Vamos ter que ficar pra última mesmo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Não é fazer o quê? Mano. Três AWPs do Dolor. Uma luva, black tie. Vou reclamar do quê, cara? Analisando aqui os preços. Uma AWP do Dolor, 450. Outra AWP do Dolor, também 450. A luvinha, 1.30, 1.600. E a primeira AWP do Dolor, quase 700. Ruinho foi, tá ligado? Ruinho foi. Eu tenho 23 reais. Vou comprar uma caixa aqui aleatória, velho. Finaliza o vídeo daquele jeito. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Essa luva aqui eu vou sortear pra vocês, porém, vou revelar mais pra frente como vocês farão pra concorrer a essa skin. Já, essas três AWPs aqui do Dolor, pra quem fala que eu só faço sorteio, pra quem usa o meu cupom, pra quem compra ali, deposita aqui, não. Só tira a print desse vídeo mostrando que você tá inscrito no canal, que você deixou o like nesse vídeo e manda essa print pra mim lá no Instagram com o seu trade link. Em sete dias eu escolherei três pessoas para cada uma. Uma AWP do Dolor, fechou? É isso, manos. Muito obrigado por que a gente até o final. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do show 1337. Falou! Tchau, 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 tchau.